Dória e Bolsonaro juntos contra o crime organizado, contra o PCC. Bolsonaro cumprindo as promessas de campanha. E Dória, tá pensando no quê? Fala galera, você que acompanha os telejornais, os jornais, os sites de fofoca, o bloco social, deve ter ficado sabendo que 22 presos da alta cúpula do primeiro comando da capital do PCC, facção criminosa que surgiu nos presídios paulistas na década de 1990 e se espalhou por todo o país, foi transferido para presídios federais em Porto Velho, Mossoró e Brasília. Este foi um trabalho conjunto entre o governo federal de São Paulo, a justiça, o governo de João Dória e o governo federal sob o comando de Jair Bolsonaro. A operação foi um checkmate na organização criminosa. Os líderes só ficaram sabendo da transferência no dia que aconteceu. A determinação para a transferência foi feita pelo juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce. O juiz presou pelo sigilo. Os advogados e familiares do preso, dos presos no caso, não foram informados anteriormente, somente no dia. Esta decisão atendeu um pedido do secretário da administração penitenciária, Lorival Gomes. E aí, muita gente aprovou. Dória afirmou que o Estado apenas cumpriu a determinação da justiça e disse que a transferência já deveria ter sido feita antes, mas governos anteriores negaram. A transferência foi de 22 presos, foi feita pela FAB. E aí, Marcola, que é um dos principais líderes, ficou em Porto Velho, Rondônia. Mas aí, você acha que Dória está cumprindo promessas também da eleição? Ou Dória está pensando em lutar contra o crime organizado em São Paulo, já pensando na sucessão presidencial? E Bolsonaro, como é que vai ficar nisso? Vai indicar Sérgio Moro? Vai indicar um dos filhos? Curte, comenta, compartilha. Blog social. Tchau, tchau.